Música Está sendo apresentado aqui na delegacia nessa noite de sábado esse indivíduo aí, identificado por Matheus Paiva conversar aqui agora com o Sargento Silas Sargento Silas, o motivo da condução aí desse indivíduo identificado apenas por Matheus Paiva o motivo aqui da condução dele O mesmo, ele foi acusado por uma vítima que ele estava ali próximo ao hospital materno infantil os dois o acusado, o conduzido Matheus tentou contra a vida dessa vítima com o imposto dessas duas armas brancas, essas duas facas a esquadrão era fazendo ronda por lá foi solicitado pela população, pela vítima que o acusado tinha seguido pela rota cheia de freita fomos em busca, localizamos já ele aqui próximo da Unimagem e realmente que imposta duas armas de fogo demos voz de prisão para o mesmo, conduzimos aqui ao UDP é importante que a vítima compareça à delegacia nessa agenda exatamente, retornamos lá no matéria infantil conversamos com os populares, com o motaxe, sobre a vítima a vítima tinha saído do local tentamos localizar na rua de cama de pouso mas não localizamos graças a Deus conseguimos portar nessa ronda ostensiva a esquadrão ague equipe abordou esse sujeito lá e pegou essa arma branca justamente na hora que ele aí podia ter safado mais uma vida infelizmente o Bacabal algumas vidas foram safadas por elementos utilizando de arma branca graças a Deus conseguimos fazer essa abordagem estava na hora certa, no local certo por isso que nós trabalhamos no publicamento ostensivo e conseguimos salvar mais essa vida que pode estar agora a família chorando a perca desse antiquerido